A Neurociência, a Neurociência é onde você consegue colocar o seu cérebro pra funcionar e... Cortella tá aí, tá... Cortella também, você também que precisa vir, precisa vir. Pode chamar no Instagram, não é que ele é gente boa. É mesmo? É, é isso aí. Fechou. E aí, Frota? Demons, Bianca, Celso todo dia, entendeu? É, Alexandre Frota, você que é um grande parlamentar. Dória também, Dória também. Eu utilizo muito os serviços, arrozados, estemidos, inovadores. Acessa, Dória, acessa. Você gosta pra caramba, a gente sabe. Eu faço uso realmente de uma forma, um intercâmbio promíscuo, mas nós estamos valorizando a profissão, as profissionais do amor, que merecem todo o nosso respeito. É uma bela pofada. Era você ou não era naquele vídeo daquela surva famosa? Não, 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 não. Eu tenho uma resposta pra isso, inclusive eu fiz isso no programa. É? Qual que é? Quem falava, olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não sou político, eu sou um gestor, sou um administrador. Preciso acelerar. Olha, Vilela, você está completamente enganada. Aquele dia, não era isso que você está dizendo. Era geração de emprego. Eram cinco mulheres trabalhando. Cinco mulheres acelerando. É, essa é a ideia. Abriendo a sua pequena empresa para o meu grande negócio. Acelera. Mais ou menos isso. revelações aí. Ó, vai ser sucesso. Ok, ok. Olha lá. Olha aí. Olha o livrão dele. Olha o livro. Não quer ouvir. Olha o livro. Ele sai do programa e vai falar mal, olha lá. É igual a Panicat. Vai falar que pegava Panicat. Panicat vira economista, fala mal. A outra vai não sei o que e fala mal. A hora que estava aqui, ninguém sabia quem era. Depois vem aqui, vai. Depois sai e quer falar mal, olha lá. Eu nunca vi ninguém fazer. Cidney Magal. Cidney Magal, gente. Nossa, ainda mais nesse frio que está aqui. Deixa eu sentar no teu colo. Ah, eu adoro você. De verdade. Me chama mais para sentar aqui nesse banco gostoso. Eu nunca vi, entendeu? Eu nunca vi. Então tem imitação que acaba sendo exclusiva do cara. Coisa que é do Faustão, mas tem Caco que é do Pedro Manso. Eita, meu. Mas aí chegou o Gui Santana na parada e mudou tudo. Aí eu coloquei no cu dos caras, meu. Isso é verdade. Porque é o seguinte, para fazer melhor aqui, eu vou ter que superar, meu. Esse aqui foi no programa lá, meu. Tudo bem, ninguém riu, mas tudo bem. Vai melhorar. Mas eu sei, não desiste não, porque vai melhorar. Porque é isso que você aqui também me pediu pra caramba. Eu nunca deixei. Mas pode ir lá na Band. Que ninguém está assistindo, então agora você pode ir, meu. Que ninguém vai ver. Esse é o Faustão. É, meu. Olha o louco. Tem que ser assim mesmo. Esse teu Faustão conversativo é maravilhoso. É conversativo. O meu era do caminhão que eu fazia no Pânico. Como que era? Era mais... É, era mais locutor. Porque eu fazia aqui um quadro que chamava Caminhão do Faustão. Acho que ninguém lembra dessa merda, mas tem no YouTube. A gente lembra. Era um caminhão baú que eu ficava de Faustão e os artescentrales se apresentando. E nisso o cara ia dando uns cavalos de pau com o caminhão. Nossa, eu lembro disso. Ia pra lá e fora. Aí eu ficava lá narrando aquela merda. Tipo, ô louco, bicho. Olha a roupa da mulher, meu. Vai ficar pelado agora. Olha aí. Olha o que você tá vendo a barraca de casa. Aquela... Eita. Ficava narrando os tombos, Dudu. Tipo, uma vida cacetada, entendeu? Esse era o Faustão que eu fazia da época lá. Foi lá. Olha o Marinho. Olha lá. Tem que ser isso aí, né? Você faz... Fazia. Olha lá. Eu fazia. Pera lá. Eu fazia. Eu fazia lá o laboratório de você lá. Você era o melhor lá. Você vai aceitar ele lá, Ratinho? No programa. Você vai ver que é mais... Lógico. Eu tenho que bater sempre um papo. Eu vou levantar pra você, pra você ir lá e responder. Ratinho. É diferente. Você vai botar uma hora e meia dele, não é, Ratinho? Uma hora e meia? Não, porque eu tenho que pagar o cascaio. Tenho que pagar o cascaio. Esse cascaio não vai dar. E quem é que dá o cascaio pra tua porra? Ah, assim, o velho da van e o nosso querido presidente. Ah, bem. Ah, o presidente. É que eu tenho que jogar limpo para conosco aí, tá certo? Isso, isso. Ô, Ratinho, Ratinho, tu tem que jogar limpo para com a audiência aqui, tá certo? Bolsonaro. Não vamos aceitar esse tipo de distorção da tua parte para com o nosso governo. Não, tá certo. Nós estamos ajudando vocês desde o princípio. Ô, Bolsonaro, eu preciso trocar de avião. Você consegue um avião pra mim? Eu preciso do avião do Gustavo Lima. Olha, do Gustavo Lima, tu vai ter que falar com ele. Mas se tu quiser um da Fábio com um malote de cocaína no porão, tu vai ver o rumo pra você. Vai lá, assombra! Eu arrumo pra você. É essa piada que ele queria fazer no Faustão, que eu deixaram. Aí, ó. Mas você quase avaia do Faustão. Como é que seria? Ah, bicho, não dá. Não dá. É, Rio de Janeiro, escala. Tirei o rim. Tirei o rim. Ele tá mal hoje, hein, senhor? Tirei o rim, então. Já dei o rim, já. Vou dar o outro. É o apóstolo, não é o apóstolo. É a voz do apóstolo. O Faustão virou o apóstolo. É isso aí, rapaz. Não dá. Tirei o rim aqui, vou dar o outro aqui. Até que eu tô dando na bunda. Eu não tô ganhando dinheiro. Vocês fazem de música, de imitação de músicos, de cantores. Faz o Dinheiro Preto aí pra gente ver. E aí, moçada! E aí, cara? O que você gosta, Roderick? Eu gosto de... Do Capital? É, do Capital. Todas, cara. Quem mais? Você faz bem. Dinheiro Preto. Ele fala meio assim. Tem uma coisa meio Luiz Carlos Júnior na voz dele, do Sport TV, né? Luiz Carlos Júnior, fala assim com você. Hoje é que hoje nós temos pela primeira vez aqui no Sport TV. Vem Frank Lampard. Ele faz questão de pronunciar bem o nome do jogador internacional. Esse eu não tinha visto ainda. Esse é muito bom. Esse é Frank Temple Air. Muito bom. Ele foi o primeiro cara a falar o goleiro, né? O Neuer. Em vez de Neuer, ele falou Neuer. Esse é Manuel Neuer. Ele faz questão de pronunciar. E aí, eu invadi uma live dele na pandemia. E aí, ele falou que ele... Pô, eu estava lá na Copa de 98, chegando em Paris, e liguei para o consulado holandês para perguntar a pronúncia do grande craque deles, que era o Frank De Boer. Não, é Frank De Boer. De Boer. E aí, na transmissão, ele me deu De Boer. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Como é que eu venho para o Luiz Carlos Júnior? Porque eu acho que o dinheiro preto tem um negócio assim. Mesmo a raiz. E ele tem R$50, né? Muito caro, então, cara. E aí, cara. Como é que você está, cara? Vilela. Que inteligência. Tem o Otávio Mesquita. Ok, pessoal. Bom, é o seguinte. Quantas e quantas vezes eu fui lá no Renaissance, cobrir lá de madrugada, e tinha um comediante que é o Diogo Portugal. Diogo Portugal. Sou eu? Diogo Portugal, o mesmo time. É parecido. É muito parecido. Só vem lá de Curitiba. O Cachê não é grande coisa. O Cachê não é grande coisa, mas vai ser muito bom para a sua carreira. Muito bom. Mas você quer ir lá por mil? Mil? Quer ir lá milzinho? 350? É mesmo a raiz. A imitação que eu vi sua sendo feita, que eu conheci você, acho que foi no Jô Soares quando você fez o William Bonner, não teve esse clássico? Eu vi no MTV o William Bonner. É o William Bonner. O William Bonner, onde era? E era o quinta categoria. No quinta? Marcos Mion, Cazé Peçanha, Dani Calabresa, Madame Min, Rodrigo Cáceres. E aí eu fazia. Só que assim, era um momento em que o jornalismo estava bombando. Hoje, por exemplo, o jornalismo está um pouco mais crítico, um pouco mais, né? É verdade isso. Opinativo. E principalmente um cidadão aqui que eu não posso ver e não posso nem falar. Tu tá falando de mim, né, o Bonner? Só pode ser. Tu quer a minha morroia daí, porra. Nesse momento, mas eu tô doido pra falar, encarar no debate e falar candidato. Por favor, menos candidato. Seu tempo acabou, candidato. Seu tempo acabou, candidato. Eu lembro disso. Não, eu gosto da parte do livrinho lá. Do livrinho. Qual? Qual? Que ele pega o livrinho lá. Um kit gay? É, que ele pega o livrinho. Vou botar aqui o livro aqui. Tira a criança da sala, tira a criança da sala. Tira a criança da sala, tira aí. Não, você não vai mostrar isso aqui. Olha o livrinho aqui. Por favor, candidato. Virou um programa de humor essa hora. Ele pega e fala assim e fala, ah, tua mulher lá. Não, por favor. Cara, ele fala, né? Ele fala, né? Senata, tu ganha mais do que ele, eu não ganho, porra. Vamos jogar limpo para a cor. Boa, vai aí, porra. Aliás, o debate... Tira a criança da sala aí, porra. Debate pra mim é um programa de humor. Eu quero ver esse ano, vai dar pra dar muita risada. Acho que é em Vitor da Senhor. Glória, glória a Deus. Está repreendido, nome do Senhor Jesus. Tudo maçom, barra pesada aqui. Comissão trilateral, experimento Filadélfia. Está repreendido. Tudo maçom do Rockefeller aqui na Arara. Eu acho que... Meu... E ele vai pra multeiro, ele chamou a gente e foi pra multeiro. Eu não é um programa de humor, hein? Está tudo mancomunado com o Fred versus Jason. Mula sem cabeça, misturado por... Ele vai indo. Como é que é o Lolo? Ele acorda o... Ele falou que ia fazer o Lolo. Ele acorda o Soldado Universal nesse disco. Qual é o seu nome de palavra, o Soldado Universal? Aí, quando todo mundo tinha, sei lá, parei de fazer. Desde que o homem volta a surgir aí no debate público. E minha imitação está fraca. E eu faço isso, essa autocrítica aqui, direto aqui. Porque talvez, para as outras de política, eu já me dedico mais. Você está mais quente, né? Cara, está desatualizada. Aí, eu vi recentemente uma do Ed Gama, que percebeu bem que agora esse Lula mais carrancudo, áspero, combalido, que passou pelas agruras da vida e ele está onde está agora. Ele está mais assim, conversando, porque nós precisamos não de uma cerveja, mas de duas cervejas. E se não resolver, vamos para quatro cervejas junto todo aqui. É, mas... É, ele está mais... Está mais rouco, é. É, mas em cima. Mas vem que tiver, é mais... É, esse é o clássico. É o Lulinha passa a morrer antes. É, esse é o clássico. É o clássico que conversa com você, de outro jeito. Mas eu estou fazendo e as pessoas estão descendo a bordura. Não estão descendo, estão gostando? Pô, mas amanhã eu vou fazer. Está bom, mas não está consistente, sabe? Mas depois dessa explicação, então as pessoas entendam. E consigam fazer esse link. Que talvez ninguém fez ainda. Ah, você está muito gritado, ou está muito anasalado. É, faz sentido. O Ed Gama falou isso bem. Ele falou, ô, nós vamos agora falar da primavera árabe no Brasil e tal. Então, outra fome. Então, o negócio é o seguinte, cada um vai fazer um Lula. Do jeito que é para ser feito. Eu nunca fui especializando. Amanhã, não tenho quase esse negócio aqui com o negócio do cabelo da barba. Mas amanhã eu vou postar. Hoje é o casamento. Hoje é o casamento do Lula. Hoje eu estou casando. Queria casar com o Geraldo Rocha, mas não posso. Olha, a verdade é que nós podemos casar também. Se você precisar, nós precisamos de um matrimônio justo. A gente vai fazer esse casamento. Pela democracia, nós vamos fazer. Então, amanhã eu vou postar uma foto caracterizada de Lula. O meu Lula de 2022. Você é para você. Você está tomando porrada lá? Eu vou tomar porrada. Eu vou fazer bolos. Mas ele tem sempre aquele olhar lateral. Onde ele está sempre te julgando. Vini Vieira. A pizza, quem quer pizza? Olha aí, obrigado. Eu estou bem, eu não quero ir de jantar. Olha, eu aceitaria um prato de sopa. Olha aí. Eu aceitaria um prato de sopa. Nas minhas condições, nesse frio, eu aceitaria fácil um prato de sopa. Mas eu aceito essa pizza. Tá bom. É o bolos. É o bolos. É o bolos esse? Esse é o bolos. Ele tem aquela mãozinha. 50 tons de bolos. Como é que é o bolos? Como seria o bolos comendo pizza, galera? Olha aí, a galera de casa. Pô, olha, geralmente a gente, nas comunidades, a gente está sempre recebendo aquela marmita. É a primeira vez que eu recebo aqui um prato de comida. E, aliás, quero tirar o chapéu. Não só para os grandes atores, mas em especial ao Wagner Moura, que mudou toda a culinária do MTST. Porque antigamente era o pão com mortadela. E hoje a galera está comendo camarão. Obrigado. Está bem servido aí? Bom, mas não. Bom esse bolo. Quem mais? Mas ele tem aquele olhar meio assim, né? Muito legal. Agora, ele tem uma língua presa mesmo? Eu não botei na minha imitação da língua presa. Cara, é uma língua presa, mas não é a língua presa do... Sutil, sutil. É um problema de dicção. É uma... É tipo uma afimose na língua. É uma afimose na língua. Uma afimosezinha. Assim, você com uma pizza na boca, você consegue imitar. facilmente o bolo. É, ele tem um negócio... É uma afimosezinha. É igual o Belo, né? Quando eu fazia o Belo também. Não sei quem lembra. O Belo era um cantor, gente. Não sei se vocês lembram. Lembro. Ontem, 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 passaram uma foto da... Graciane. Da Graciane de perna aberta num churrasco. Bola de basquete. Ó o cara. Mas tem uma galera que só conhece o Belo como marido da Graciane, né? Ele falava desse jeito. Ele fala assim, né? Ele fala... Gente, é o seguinte. Ô, Vilela, o pessoal aqui do samba tem que esperar pra comer pizza aí, pô. Porque tem um horário. Que essa pizza aí dá pra quantos? Não vou fazer essa piada que dá pra oito, né? Então deixa isso pra lá. Então aquela língua... Tô tentando imitar que o Reinaldo Azevedo, ele tem aquela voz que ele diz pra você. Ah, não, mas o Gui Santana faz o Faustão mais convincente de todos. Ó, cara pálida. O Gui Santana tá completamente defasado. Faz ele com uma puta cabeçona. O Gui Santana é contra a democracia. Ele fala aquela coisa bem solene. Mulher é mais difícil ou... Eu acho mais difícil. Ah, você vai imitar essas mulheres que têm uma voz meio de homem. Que é tipo... Tipo a Lenda Nagli. Se você quiser comentar comigo. Olha, isso aqui tá muito bom, né? Isso tá bárbaro. Olha, eu faria um Lula hoje em dia. A Lenda Laga, né? A Lenda Laga. Gente. Eu faria um Lula com essa voz aqui. Porque os cigarros já fumam todo dia. Mas a Lenda diz pra você que o arroba patriota opressor 1964 copinho de leite, bandeira de raio, bandeira da Ucrânia, me garantiu que essa vacina é veneno. Me garantiu. Me garantiu que é veneno. Bóris. É um pouquinho meio Neila Torraca com Leda Nagli e mesma raiz. O Bóris também é língua. Adoro, detesto. Quem que fazia o Neila Torraca? Ah, isso aí é Neila Torraca. O Carioca fazia. Neila Torraca? Neila Torraca. O Bóris é... Gente, isso é maravilhoso. Detesto. Detesto. Adoro, detesto. Adoro. Uma coisa daquela... A Leda é o Ney, só que um pouquinho mais gayzinho. É, meio feminino. Meio feminino, meio gay. Bem antigo, né? Não, velho. Ah, gente, eu acho que... Bom, esquece. Bom, esquece. Seu Tomelo. Todo mundo faz aqui, seu Tomelo. Alguma versão. Nem... Fiz várias curtas, várias longas. Bom, gente, você não consegue fazer porque... Já contrassinei com a... É que todo mundo faz, cara. Todo mundo faz. Meu nome é Johnny. Meu nome é Johnny, cara. Todo mundo. Mas sempre tem um jeito diferente de fazer o Seu Tomelo. Cada um sempre vai fazer de um jeito diferente. É, a grampola, a grampola. Vamos fazer... A grampola, cara. Ninguém lembra disso mais. É muito velho isso. Isso é muito triste pra um ator. A mulher invisível reconhece que ele só fez um papel só. E além desse papel, eu fiz vários papéis. O alto do comparecido. Eu acho que o Beto Hora faz uma zoeira com um negócio desse, né? Tipo, como é que é? Meu documento é bem pequenininho. Não, é do Francisco Oco. Ai, meu Deus do céu. Francisco Oco no drama. É, drama. Francisco Oco alegre. É a mesma coisa. Francisco Oco no velório. É a mesma coisa. É o mesmo tom. É a interpretação fodida. Agora Francisco Oco no meio da guerra. Traz a bala. O Beto Hora faz isso. É a mesma merda. No velório. Isso é uma boa sacada. É uma boa sacada. E ele tá falando do... Eles estão falando do Celto Oco, que é parecido, né? É a mesma coisa. É o galã. É o galã. É o capial. É o capial, cara. Ah, o mecanismo... Uma grande produção artística. Isso aí não vai, né? Isso não vai, né? Ah, não vou. Mas não vou também perder meu tempo conversando com vocês. Cancelaram. Já veio aqui, velho? Isso não veio. Ele veio aqui. Eu vim. A gente zoou a voz. Já veio, veio? Cara, velho. A estreia do atual estúdio do Pânico, primeiríssimo dia, foi com ele. Aí teve um momento, que é o vídeo, mais vídeo do meu canal até hoje, que eu perguntei pra ele imitando ele. E isso é ouro, né? Aí eu comecei, ah, aquela coisa, aquela onomatopeia fanha do Cláudio Marreco, ah, vai, 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 vai. Repete. Aí fui levando, né? Com o R, 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 bem encarregado de Maringá. Ah, estou aqui, passando meu tempo, alternando entre assistir a quinta temporada de Prison Break, lecionando o cursinho à distância, que a Rosângela está preparando o meu mingau com aveia e canela Steel Nox na cozinha, está trazendo pra mim daqui a pouco, ah, vai ter aquela coisa, estamos apenas exercendo a nossa função. Você lembra quando você esteve aqui, Moro, você me falou que um dos seus sobrenomes é o Stark, cara, que você é um Stark. Falou o que, que era o quê? O Stark. O Stark? É. É o personagem do... O meu nome poderia ser Sérgio Fernando Stark Moro. Stark. E aí, esbanjando naturalidade e autenticidade, te disse, filela, eu sou o Homem de Ferro. Homem de Ferro. Cara, ele tentou, mano, ele tenta ser menos... Você acha que aqui tenta uma sacada pra ser mais engraçado, mais soltinho? Mas claro, pô. Claro. Pra deixar de ser juiz, foi claro. Todo mundo do lado dele tentando, vai, Moro, solta-se, solta-se, solta-se. Ele é tímido, né? Ele é geek, ele é geek. Tem que ser popular. O povo gosta. Você gosta, já pegou a imitação. Eu não gosto desse negócio de revanche, eu vou chamar ele pra estar comigo, pra sentar num churrasco, pra sentar numa mesa. Não tem interesse. Você quer fazer um churrasco, você quer fazer um churrasco com a farofa, passar a farofa na linguiça, o cara não passa a linguiça na farofa. Como é que o cara quer ser presidente? Esse debate eu queria ver, imagina Lula e Moro na televisão. Nós não precisamos nos furtar de ter foco nas pautas do Brasil. Tudo que você está fazendo é uma distração. Ele fazia assim, porque ele aprendeu esse gestinhozinho manual. Porque ele não fazia, mas ele nessa pré-campanha, ele fez. Claramente ele aprendeu. Toma café médio forte, eu sei, eu vou dar aquela macaninha. Mas com o meu próprio dinheiro, pelo menos. A gente só vai me interessa. Quero ver tomar num copo americano sujo. Aquele sujo aqui que você... Dá pra gente aí. É um leite desmatado, só que toma leite desmatado. E você toma a tua baena direto do copo de requeijão? Ou tem nojinho também? Não tem nojinho, eu tomo no cagalo. Já tomo no bico. Já tomo calango com ovo pela manhã. Comeu calango com ovo e farofa. Essa campanha é candidata. Querendo mostrar que é mais um bom do que outro. Ok, ok. Vou colocar o meu gemendo. Olha aí, olha aí. Eu aumento e viro um jumento. Veja. Só tá pedindo aqui pra imitarem o Sidney Magal. Falei aí. O Sidney Magal. Nossa, ainda mais que eu tava com a boca cheia de calabresa aqui. Olha, por pouco, gente. Sabe, eu adoro mesmo, de verdade. Quero ver ela sorrir. Todo teu, todo teu, minha, toda minha, hoje. Que delícia, gente. Muito obrigado. Um beijo pro meu filho Rodrigo, que tá nos assistindo agora. Chiquinho escapa que é quase um dólar. Aqui você tava falando de link, de imitação. Como que ele faz? Chiquinho escapa, pra quem lembra. O Conde é aquela coisa meio, é quase isso aí. Eu quero dizer que eu estive com ele gravando e ele falou. É, Vini, fica à vontade. Você pode tomar aqui. Você vai pela primeira vez, vai tomar champanhe escapa na sua vida. Champanhe exclusivo. É bom, hein? Essa aqui é feita pra família escapa. Não tem lugar nenhum. Olha aqui. Traz champanhe escapa pra ele. Escapa. É. Aí já vai mais pra cima. Traz champanhe escapa. É. É essa aqui. É, pega a minha, essa aqui que tá voando a minha cacatura. Essa custa 30 mil reais. 30 mil reais é cacatura. Cacatura, 30 mil reais eu comprei. Eu tenho também o Bentley. Esse aqui é o Bentley, que é o Royce-Royce. Que é aquele que eu falei que ia enterrar na Luciana Gimenez. Não dela, mas no programa dela. Eu falei, Luciana, eu vou enterrar hoje esse Bentley aqui. E eu cavei uma cova e falei, se eu não tiver um bilhão de reais na minha conta, eu vou enterrar esse Bentley aqui ao vivo e esse Royce-Royce no seu programa. E ele abriu o extrato. Não sei se lembra dele, ele abriu o extrato. Tinha um bi na conta. Falaram que ele tava quebrado. Estão falando aí que eu tô quebrado? Eu vou mostrar aqui o meu extrato. Ele abriu o extrato com a conta. Tinha um bi mesmo? Tinha um bi na conta, mas não era ele. Era a conta corrente. Era ele, era a conta. Ai, ai, ai. Muito bom, muito bom. Marinho, olha, Marinho, tem que... Quando é que começa a chegar a sua conta? Deixa eu falar. Deixa eu falar. Você não deixa eu falar, Vila. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Olha aqui. Foda-se. Homem tem que se cuidar. Pega e se cuidar muito, pô. Tá ok? Olha aqui. Não dá pra cima de mim. Eu não vou falar com o Paulo Guedes. O que vocês estão brigando aqui? Esse aqui. Quer fazer piada de mim. Entrou no reality e saiu mais gordo. Entendeu? Agora não dá. Não dá um quilomola aqui. Todo mundo aqui tá no mesmo barco. O Marinho foi lá no Faustão e ficou no branco. Quem é que tá só o outro aqui? Tá todo mundo no mesmo barco aqui. Tá ok? Para aqui você daí. Não pode mais fazer piada com o coleguinha aqui. O Vilela tá rindo da harmonização e fez implante, pô. Tá de brincadeira? Minha barba toda falha, cara. Minha barba era uma merda. O pessoal tá pedindo pra imitar o Tonico Pereira. Meu rapaz, o Tonico Pereira, você tava falando de prótese peniana. É aquele negócio de bombinha. Eu sempre tenho aqui. Aí eu encho lá e falo assim. Lineuzinho! É meu pênis, meu rapaz. É sempre o lineuzinho. Ô, Marcelo Crivella, também fala com todos vocês. Vamos hoje cuidar das pessoas aqui no nosso Rio de Janeiro. Porque nós vamos começar dessa forma com você. Agora um abraço. Ele canta, né? Esse dia tava preso isso aí. Eu não estava preso. Agora tão soltando, tão soltando todo mundo. Ô, Valdomiro, você falta com a verdade. O lábio insensato que você está carregando vai puxar seu pé. Eu não falto com nada, não, meu amor. Não falto com nada, não. Aliás, tá faltando um dinheiro aqui. Eu vou deixar aqui pra você depositar, porque, pô... Nós não vamos depositar, meus amigos. Parece que tá falando assim. R.S. Soares ninguém faz, né? R.S. Soares eu nunca vi também. Também nunca vi. Pediram o Mário Sérgio Cortella. Ah, o Sérgio Cortella, sim. Até porque quando a gente sempre começa da filosofia, vendo esse cabelo, que aliás, o que tá faltando sempre na sua cabeça é um pouco de conhecimento e um pouco de cabelo que você pode pegar esse cabelo. Qual é a filosofia da harmonização facial? A filosofia da harmonização facial é que, na verdade, todo mundo quer sempre ficar com o rosto quadrado e você acaba saindo sempre com uma cara de tijolo. Você quer ficar com uma cara de tijolo? As vozes dos vídeos fantásticos? Eu fazia. Como que é? Quer dizer, imitava, né? Eu fazia, né? Califórnia. John está em cima de um poste. Ele não sabe que vai morrer. Em menos de dois minutos, John pode despencar de mais de 30 mil metros. Eu tinha esse conhecimento. Eu peguei uma escada e aí eu não sabia que o fio passava eletricidade. Imediatamente a tempestade começa a mudar e John não sabe o que vai acontecer. Uau, está fazendo muito frio aqui. Os bombeiros tentam levar a escada, mas John não consegue resistir. Nós tentamos entregar para ele a escada, mas não foi possível entregar a tempo. Ele está pendurado só por uma mão. Ah, alguém pode me ajudar? É o momento desesperador. John não sabe o que vai fazer. Nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance, mas não foi possível entregar para ele a escada. Impressionantemente, os bombeiros conseguem colocar um colchão embaixo. O raio cai perto da mão de John. Ele solta a escada. Ai, ai. Venha, John. John, venha. Não, John, não. Eu não consigo. E numa cena quase cinematográfica, John é colocado em cima do colchão. E é salvo pelos bombeiros. Nossa, eu tenho só a agradecer a todos esses bombeiros e a minha mãe. Os vídeos mais incríveis do mundo. Pedindo para imitar o Marco Aurélio de Melo do STF. Meus amigos, estamos reunidos neste egrégio tribunal para dizer para todos vocês que o Acórdão 2469 tem um teor teratológico. E dizer que nós fazemos parte deste egrégio corte que é o Supremo Tribunal Federal. Ele fala, ele não gosta de falar assim, o Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal. Cansado. O velho cansado, né? Aí tem o ministro Fux, que é o presidente hoje em dia. Sempre com a minha piroca. Começando com vocês. Desse jeito. É meio lida na água. Não vou aceitar. É meio lida na água. Mas ele está sempre numa massagem ita-landesa. Sempre meio assexual na voz dele. Não vou admitir faltar com os pilares democráticos. Não vou. Jamais. E a toga? A toga? A toga na mão. A toga. A toga na mão. A toga. Pedindo o Pablo Vittar. Ixi. Eu quero mal. Agora não sei o que eu sabia. Eu quero mal. Como é que era aquela música dele? Te dou parabéns. Quando parar a bunda. Eu não lembro. Eu só sei esse trecho. Que é o... Seu amor me pegou. Seu amor me pegou. Você bateu do fato escando o meu amor. E o que? Senhor. A toga. Tinho. E o que? Anitta. Flávio. Eu acho que é quase isso. Quase. Quase isso. É o improviso, né? É. Pedindo o José Wilker e o Francisco Coco. Você viu o que é? Diz pra você que é fenomenal o que tá sendo dito aqui. Que você vai pegando Gui por Vini, Vini por Lene. Vai criando uma corducópia de emoções fabulosa que tá sendo colocada. E você, Coco, qual foi o papel que mais foi estonteante na sua carreira? Imitei o Francisco. Isso aqui é imitação roubada do Beto Hora. Eu não sei fazer. Só que pra agradar a audiência e segurá-la, a gente faz qualquer coisa. Eu não sei imitar. É o Beto Hora. Um beijo, Beto. Um beijo, Beto. Zacarias. Zacarias. Ah, Zacarias, Zacarias. Só tem eu. Só tem. Agora, você que voltou a ter o rosto redondo, você podia fazer o Zacarias. De graça, velho. Já tá perdendo cabelo, então você podia fazer também, porque eu já tô cansado de fazer o Zacarias. Aliás, você falando em Zacarias, você sabe que tem uma rivalidade, né, bicho? Eu não tenho, não. Ele tem. Ele não tem o Cáceres, bicho. Ali. Quem é o Zacca? É o Zacca. Quem é o verdadeiro Zacca? Quem? Mas o Cáceres é bom, não tem essa treta. Tá bom. É verdade isso ou não? Ele ia fazer lá os Trapalhões, aí eu fiz lá o Zacarias. Pô, cara, é que o Cáceres ficou lá. É um cara dedicado, é a carreira pautada no Zacarias. E aí, quando rolou o remake, eu fiz. Mas vai ter o filme do Rodrigo Cáceres. Vai ter. Vai ter, sobre a biografia do Rodrigo Cáceres. E quem vai ser o ator que vai fazer o Rodrigo Cáceres, sou eu. Até na biografia dele. Dele, só eu vou fazer, cara. Bebem, bebem. Pô, cara, essa foi melhor. Essa foi a melhor piada. Essa foi a melhor piada. Essa foi a melhor. Porra, cara. Essa é a melhor piada. O Rodrigo é bom, cara. Te amo. Não, você viu aí como é que ele tá hoje, afinal? Ele tá no veneno. Tipo assim, eu e o Cáceres, a gente imita o Zacarias. Mas quem fez na Globo, fui eu. Então, tipo assim, não, tudo bem. Tá tudo certo. A gente ia entender, Gui. Tem que fazer popói, tipo, popói Windows. A gente ia entender, Gui. Ficou tranquilo. O saco é maior, né? Mas o Danilo Gentili falou que ia fazer isso lá no programa. O FZ. O FZ. O que que é o FZ? O FZ é Ultimate Fight Zaca. Bom pra caramba. Tem que fazer isso. Que maluco de Zacarias. Os dois com a peruquinha, né? Imagina. Vou te quebrar inteiro. Como é que eu não sei fazer? Aí vou... Vim, 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 vim. Toma um soco. Aqui, ó. Aqui. O overact, né? Muito bom. Fatality. Saiu, mano. É isso aí, PC. Fatality. É isso aí, Zacarias. Vamos colaborar. É, PC. Deu de esquerda, deu de direita. É, PC. Imitações velhas, né? Cuidado que o Didi, ele processa, né? É. Não, eu falei imitações velhas. É. Jurássicas. Pula coisa, Arisa, assim, piquititinha, bem gostosa. Xampoula dourada. Xampoula dourada. Vinheteira, né? Pula vinheteira. Pula vinheteira. Sabe o que é? Isso aí, lógico. Eu gosto dele. Ele não tem graça, mas eu gosto dele. Vinheteiro. Mano, esse podcast de tão uma merda, meu. Você vai me fazer... Música funk. Música funk. Uma boa. Só reclamar. Só reclamar. Teses. Ele só fala isso, né? Teses, cocô. Ele tem que ir pro profilista. Penanço de frases. Penanço de frases. Sensacional. Vai, Lene. Estão pedindo pro Guimi e tal, o Marrone. Marrone. Eba. Isso aí é beleza, galera. Sempre é bom estar aqui com você, porque... É o momento que eu gosto mesmo de poder falar e sempre aprender com pessoas cultas, assim. Até porque eu fiz só a terceira série. Puxava e muito inchado. Então, o cara quando vem aqui e fala assim. Eu gosto mesmo. Depois você passa tudo aqui pra eu pesquisar. Tem um iPad. Tem um iPad agora. Eu vou pesquisar todas essas palavras aí. Tá bom. Beleza, galera. É bom. Muito bom. O Capitão Nascimento. Alguém imita o Capitão Nascimento? Mais ou menos. Capitão Nascimento. Conversa com aquela voz mais baixa, assim. Não, mais ou menos. Eu não peguei 100%. É difícil. Difícil, mas é bem grave embaixo. Aí estão pedindo aqui. Bem mais grave embaixo. Muito difícil. O Gasparetti e o Zé Fofinho estão pedindo pra imitar. Gasparetti era um personagem que eu fazia no Pânico. Tirava a sá, a gente zoava. O pessoal ligava, fazia a tradução romântica. Era uma bica e fazia. Onde você mora, querido? O cara falava em um lugar, uma quebrada. Tal lugar. Mora mal! Vai, faz com o Lênin. Então vai lá. O que a gente fazia? Mora onde, querido? Moro em Itaquera. Mora mal! E a gente brincava. Mas hoje em dia... Foi criação sua, o Zé Fofinho? Não, não. O Gasparetti é um cara do Rio. Isso. Radialista. Era um radialista do Rio. Que eu imitava, brincava. Depois que ele tinha... Essa sua do Zé Fofinho e o Gasparetti, o próprio Zuckerman e o Morgado e até o Emílio, como mais velha guardas, usavam essas duas... Essas vinhetinhas. Essas vinhetinhas. A vinhetinha, a vinhetinha. Elas sobrevivem até hoje. Maravilhoso. Estão pedindo para o Vini o Paulo Jalasca. Caraca, não. O Paulo Jalasca... Você está pegando o personagem do rádio. Maravilha. Você só vai conhecer. Uma coisa que eu amava dele... É que ele não quer fazer porque é o personagem do Ceará. Não, mas assim... Não, mas agora vocês fizeram o castigo aqui também. É mais um beijo. O castigo ainda tem que entender. Mais um beijo. É o Ceará que fazia. Um abraço, Ceará. Era até o talo gata. Um metro e oitento de gostosura. Olhos azuis. Gata, eu quero amarrar todo o cardácio no seu tênis como os pés da centopeia. Aí ele falava uns bons dias. Tipo assim, bom dia. Bom dia você colocador de botão em controle remoto. Bom dia você colocador de cordão em sunga. Bom dia você colocador de distintivo. Você colocador de bolinha em apito de juiz. Bom dia, gata. Era isso. É você que faz o Bento também? Você não faz o Bento. Porra, é verdade. Pega a água pra mim. Sabe o Bento? Dá em mim. Não, você não vai conhecer. Não, 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 porra. Não, não. Quem que é esse? Eu estava jogando G.I. Joe. Quem que é esse? G.I. Joe. Eu fui morto nos bonequeiros do G.I. Joe. É só pra quem é nerd. É o mesmo time. Não estou ligado. Você está ligado quem é o Bento, Olheny? Vocês sabem quem é o Bento? Eu sei, eu sei. Ah, tá. O Igor ninguém imita aqui, né? O Igor Guimarães. Ah, eu... O Morgado faz muito bem. O Morgado faz bem. Não, eu acho que isso aí é fácil, cara. Acho que todo mundo faz isso aí. Buriquinha. Porque ele é muito... Pra mim, essa voz... Sabe se ele é o Gren... Gren... Grenk? Grenk. É Grenk. Fala assim, ó. Oh, você tá no Gás Ninja. Oh, você tá no Gás Ninja. Essa voz. Eu acho que quem é geek sempre vai reconhecer. É o Grenk. Grenk. Perfeito, perfeito. É isso aí. É isso. O Morg. Tem que fazer o Morg. Sempre o Morg. O Morg. O Morgismo. Olha lá, tá rindo. É o fã. Vai no meu show. Eu gosto. Muito bom. Eu gosto da risada. Maligno. 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 Bonito Josias. Oi Vinícius, tudo bom? Vinícius, saudade de você. Olha só o churrasco de canela de motoboy. Louco, né? Demais. Muito bom. Estou pedindo pro Vini imitar o Netinho. Nossa, o Netinho hoje eu tô bem. Teve aqui também. E aí, gente? Mano, quietinho na área, mano. Vou ou não vou, mano. Olha só, mano. Imagina se eu fizesse esse quadro hoje, hein, mano? O cancelamento. É. Colar adesivo vermelho, camarão, né, mano? Pessoal que lembra aí o cancelamento não ia poder sair nem na rua, né, mano? Complicado, né? Qual é uma imitação que vocês consideram bem acima da média, mas que é obscura? Pouca gente deve conhecer, mas que vocês valorizam dentro do... Essa aqui é a minha obra. ...repertório de vocês. Oi, como é que cê tá? É, o meu pai falando. O seu pai? O Velela. O Velela. Virou barulho. O Velela já tá. Virou barulho. Oi, tô louco. Como é que é? Meu pai. Meu pai. Falou obscura. Obscura. Mano, mano. Cês tão ligado no Gerson Camarote, da Globo News? Qual que é, cara? Não, não. Não sei. Não sei, sei, sei. A gente sabia que o YouTube é o Gerson. Olha, você tem... Olha, Leilani, o Trale. Parece, parece. Você tem ali nos bastidores, em Brasília. Muito bom. O Bolsonaro tá sabotando as vacinas. Parece. Não sei quem é. Não sabe, pô. Parece. Aquele cara que parece um coveiro, que tá sempre com... Parece que tem um cabide aqui no trapézio dele. O Willian Wackley que faz, né? Não, mano. Qual obscuro que vocês fazem, assim, que pouca gente conhece? Tem algum? Hum, cara. O Bento que você fez agora? É, o Bento. O Bento é. O Fábio Rabin, você faz? Pô, sério, mano. Que risco. É, igual, igual. Pô, verdade, mano. Que risco. 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 Aí eu falei, pô, realmente mesmo, mano. Eu tava errado. Tava errado. Aí eu revi aquele episódio e falei, porra, é caro pra caralho. É sério. Muito bom, cara. Tira onda, né? Caralho, mano. Tem o Emílio, né? Emílio, vocês dois fazem, né? Não, mais ou menos. É, só o... Ah, mano. Pera lá. O Emílio... O garotinho, ó. O Emílio, todo mundo faz. É, todo mundo faz. É, só puxar. É, só puxar. Os caras sempre, bom, de jeito desse. E eu sempre, eu só faço o Emílio dando risada. Porque é o Emílio dando risada. É mais fácil. O Emílio dando risada. É, eu falo. O Emílio dando risada, você sabe, lá. Se eu tô no colo. Garotinho. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. É, rocambole do vovô. Ó lá. Chato. Chato. É chato. Ó, vem ele. Ó lá. Vai começar. Sapatênis. Ó lá. Ó, vem ele. Chato. Ó, vem o Marinho. Marinho Tucaninho, pô. Já vem. Marinho do Dória. Vai defender o Calcinha, lá. É, chapa tênis, que não deu certo. Mas é isso. Vai lá. Vai defender o Calcinha, ó lá. É. É. Chato, ó lá. Sempre esse programa. Chato era lidar com isso. É dois programas. Bola alguém faz? Bola. Bola, bola. Eu fazia. Puta cheiro de xalala, né, velho? Puta cheiro de xalala, né? O Morgado é o melhor, né? Esse cara é muito chato, velho. Chato pra boneco. Chato pra dedão. Esse cara é puta cara chato, velho. Deixa eu... O cara não deixa falar, velho. Puta cara chato. Mas sai daqui, fio. Vai caçar o que fazer, velho. Puta nego lelé, velho. Vagabundo. Mano, eu vou fazer, eu não gosto desse negócio dele. Chato pra caramba. Porque sempre tem isso. Todo mundo consegue fazer. Ele é imitador. Eu me recuso a fazer esse tipo de imitação batida. Isso. Precisamos nos desafiar. Chato. Muito medíocres. Chato. Bem chato, velho. Mesmo imitação. Imitação velha. Os caras só derrubam. Já passou. O cara não quer fazer, porque tem treta. Tem treta com bolinha. Tem treta com carioca. É chato. Tem treta com bola. Os caras só brigam. Depois vai no podcast. Vai lá brigar lá. É chato. Aí bebe. Emílio, quanto pra ir no podcast? 25 pau. 25 pau. Se não, eu não quero nem conversar. É isso aí, bichão. Olha só, porque insta salientar pra todos vocês que estão aqui presentes, que a Globo está me perseguindo. Vocês não estão entendendo que eu só tô querendo cuidar das pessoas. Isso aqui é meu ofício. Isso aqui tem que ser feito com o coração aberto. Eu não vou aceitar esse tipo de provocação não, tá, Globo? Eu, hein? Vocês acham que eu sou gay? O Gabriel Monteiro. Deu em cima do Paquito, cara. Caramba. Fala aí, Paquito. Deu em cima de você? Ele chegou pra... Comecei a acariciar o seu corpo? É, ele perguntou se eu gostava de paçoca. Você gosta de paçoca? Não, sério. O que ele falou pra você? Não, ele... A de rolha. É, fez umas brincadeiras, assim, zoou comigo. Que brincadeira? O seu mamilo ficou entumecido? Não, não, não. É que na época eu namorava, mas ele perguntou pra mim se eu... Ah, você namora? Eu falei, não, namora ele. Qual que é o nome dele? Ah, tá, aí. Olha, mano. A denúncia do Paquito, olha aí. Denúncia do Paquito. Denúncia! Ok, ok. Bomba! Veja. Olha aí, olha aí. Léo Dias. Léo Dias é quem faz, né? Gente, Anitta. Aquela coisa... É, sempre a Anitta, né, Anitta. Não dá. Anitta, Anitta. Agora que o Sertanígio... Sertanígio... Ah, não vou saber. O Sérgio Malandro você vai fazer? Star Plus. É o Reita TV. O Reita TV. O Sérgio Malandro? Pô, ô, companheiro, eu vou fazer o Sérgio Malandro, o Sérgio Malandro no cinema. Mas quem vai fazer? Você é o Cáceres? Não, pô, sou eu. Pô, sou eu, pô. Malandro. Ha, glu, glu. É, pô, vou fazer essa porra. Vou fazer. Você comeu a xuxa? Comeu a xuxa. Comei todo mundo. Fiz lá o negócio. É o que maravilha. É o que maravilha. Você tá no meu coro. Você tá, ha. E eu cheguei e falei, ha. E ela falou, glu, glu. E eu falei, ha. E ela falou, glu, glu. E assim tem toda a história de como nasceu o glu, glu e aí é. Que que é isso, rapaz? Tadeu Smith, Cavaleiro do Fantástico, rapaz. Olha só o Cavaleiro do Flamengo, rapaz. Agora eu tô no BBB. Big Barraco Brasil. Artur Aguiar, proibido de comer pão dentro da casa. Carne do lado de fora. Tá liberado, rapaz. Que que é isso? Olha, que esse momento maravilhoso que a gente tá aqui, Eu quero sempre agradecer, principalmente Brotas, A Música Sertaneja, Alô, The Voice, Fátima Bernardes, E estarem lá no The Voice. Então fiquem com Deus. E Nossa Senhora Aparecida. Valeu, gente. Até mais. E Nossa Senhora Aparecida